E aí galera, beleza galerinha, tranquilo? Bora lá então, próxima parte do detonado de mago, sorcerer, dark souls 1, beleza? Bom galera, a gente já sentou na fogueira de sunlight altar, vamos fazer esse correzinho na ponte aqui, pra garantir 100%, porque tá vendo? Olha lá, o dragão vai vir e cuspir fogo, deixa eu ficar defendendo aqui, porque senão eu tomo tiro de flecha daqueles caras que ficaram lá atrás e o dragão faz o resto pra mim. Agora eu corro rapidinho depois que ele cospe fogo, antes que eu dê uma cuspida de fogo dele aqui. Essa é uma tática galera, que é garantido 100%, beleza? Vou sentar aqui só pras caveirinhas voltarem à vida e o dragão tá matando elas novamente, é um souza, é uma farm, digamos que é um farmzinho, né? Vou aproveitar que eu já tô aqui, vão ganhar 555 souza a mais. Igual eu tô falando, dá pra passar direto na ponte, aliás, às vezes ele mata a gente com uma baforada, só às vezes não mata, entendeu? Mas eu tô mostrando do jeito que é garantido, eu quero fazer essa gameplay do jeito que é suza, focada pra iniciante e quem jogar vai conseguir terminar o jogo. É, pra gente não ter trabalho com ele e ter garantido a gente passar nessa ponte aqui sem morrer e não perder a souza, vamos usar o mesmo esquema que a gente usou pra tá cortando o rabo dele, beleza? Vamos esperar ele aqui, beleza? Vamos voltar. Não tem erro, desse jeito aqui não tem erro. Vocês não vão ter trabalho com ele aqui. Eu sei que muita gente já xingou morrendo com ele voando na ponte aqui por conta disso. Beleza, esperou ele, passou por baixo dele, tranquilo. É só vir pra cá que daqui ele vai embora. Olha lá, ó. Falou! Agora beleza. Quem quiser sentar na fogueira aqui, senta. Quem quiser aproveitar pra fazer mais farms aqui, faz, mas eu recomendo que faça na floresta. Eu não vou sentar porque eu não sou bobo, as caveiras iam voltar à vida. Porém o dragão não volta mais. O dragão, depois que a gente faz ele ir embora, dessa maneira aqui, ele não volta. Só depois que a gente fez algum outro evento do jogo que ele vai tá voltando e cuspindo fogo de novo na ponte, beleza? Então, tranquilo, 100%. A gente não teve risco nenhum. Zero de risco de perder as 44 mil souls. O que é muito importante manter essas souls aqui. Mas caso aconteça alguma coisa de vocês perderem aí, já tá passado pra vocês a manha dos farms aí. Ninguém vai agarrar por conta de falta de souls nessa gameplay. Isso eu tenho certeza. Bom, galera, eu vou estar equipando com o escudo aqui que me dá 100% de força psíquica. Tá aqui, esse daqui me dá 100%, que é no caso força, é, defesa física. Quando eu defendo, é, tira 100%, não deixa arrancar nada do meu HP. Porque esses canchorrinhos daqui é do demônio, velho. São, esses que são foda. É tão doido que ele pulou no fogo e quase que eu fui atrás. É, tem um outro ali, mas ele nem tá me dando ideia. E geralmente, realmente, eu acho melhor vocês defenderem e depois baterem nele. Tem um mongoloide preso aqui dentro aqui. Vocês lembram aquela chave que a gente comprou do vendedor no começo do jogo? Pois é, ela serve pra tá abrindo esse lugar e liberando o mago. E também tem esse cara preso aqui, esse cara morto já aqui. Ele vai dar os itens. Na verdade, é os itens que a gente já começa, né? Que a classe de mago começa. Eu vou estar conversando com ele novamente, que só pra garantir. Eu recomendo aí trocar uma ideia com ele umas três vezes. E quem não começou com a classe de mago vindo aqui salvando ele, já pega o catalisador, galera. Pega as paradas aí e tal. E só comprar as magias. E pode ser um mago também, beleza? Se não é obrigada... Eita porra! Começar como mago pra virar um mago no jogo, não. Na verdade, já dá pra virar no começo, né? Vai lá no ferreiro, compra o catalisador, coloca as inteligências de acordo com o que pede. Aquele ferreirozinho que eu mostrei na segunda gameplay aí, se eu não me engano, e fica de boa. Esse lugar assim, que é meio arriscado, galera. De sofrer um gank. Porém, tem esse Twin Emeritus. Que quando a gente estoura, ela dá duas humanidades na barrinha nossa do lado do HP de uma vez. Ela vale duas humanidades. Porém, como vocês viram ali, a gente corre o risco de sofrer um gank, né? É um caso bem parecido com aquele quando a gente vai subir pra lutar com os gárbaras. Tem que ir bem na calma. Pra não tá morrendo aí, não sofrendo um gank ali. Um stun do um monte de bicho de uma vez e acabar morrendo. E perdendo a sozinha. Dependendo se vocês não se garantirem, eu recomendo que nem peguem aquele item. Opa! Eu vou passar correndo aqui. Beleza? Mas é porque eu tô gravando. Eu recomendo que vocês passem matando, porque os bichos são tudo fracos. Então, passem matando aí, que vocês já juntam umas sozinhas e tal. E correndo aqui, costume de algum bicho te cercar. Por exemplo, esse quase me cercou aqui. E eu recomendo que vocês passem matando aí, beleza? Pra tá garantido. E eu tô fazendo esse caminho aqui. Porque, quem sabe, esse rato dá uma humanidade. Pra mim aqui, um drop de uma humanidade. Vamos ver se ele vai dropar. Do jeito que eu tô com sem sorte. Olha lá, dropou bosta. Cagou, foi no meu pé. Beleza. Tem esse carinha aqui, vamos matar ele. A gente tá voltando pra Firelink. Vamos aí, ó. Magia. Porra, a magia pegou. Aí ele defendeu. Aí tá certo. É estranho a magia não ter matado dele. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Por trás. Aí, ó. E goteoso. Ó o outro já aqui, ó o outro já querendo. Toma aí. Você também vai... Vai pro saco. Vou que a gente junta umas... Solzinhas a mais aqui. Tem mais um carinha aqui. Olha, o cara deu o voo do dragão, véi. Toma aí. Ah, já aproveitou, só tem um vivo, né? Então vou matar ele. Vai morrer com uma magia só mesmo. Caramba, soltei duas sem necessidade. E... Beleza, galera. Consegui segurar as 45 mil souls. Caso vocês não conseguem, estejam farmando ou na floresta ou na ponte. Mas o foco agora, depois que a gente liberta esse mago, é estar vindo aqui. E estar conversando com ele, respondendo yes. Que aqui agora o nosso mago vai começar a tomar rumo no jogo. Primeira coisa que a gente vai focar. Esse anel, Bellow Ring Dragon Quest Ring. Esse anel, ele dá um aumento de 20% no poder de magias. Nossa, aí no geral. E ele tem algumas magias bacanas aqui. Então vamos comprar. É o que eu falo. O mais importante nem é estar upando o seu boneco. E sim os equipamentos nele. Os seus, galera. Vou comprar essa magia aqui. A Great Soul Arrow também. Vou comprar a Great Soul Arrow. É... Estou com os seus, né? Vamos comprar. Vamos comprar. Juntamos, mas não foi a toa. Trabalhamos, é pra isso mesmo. Beleza. Eu comprei três magias boas. E estou com um anel. Melhor do que a que eu tenho, né? Que é essa Soul Arrow aqui. E estou com um anel que me deu um aumento. Vai me dar um aumento, né? Assim, vou equipar com ele de 20% de dano das minhas magias aí. Olha que da hora. Já vou tirar essa magia aqui. E vou turnar com a Great Soul Arrow. Heavy Soul Arrow. E a Great Soul Arrow. Cada magia, galera, tem um... Um modo de funcionar diferente, tá? Deixa eu pôr um anel aqui antes que eu esqueça. Não adianta nada eu comprar um anel e não pôr ele no dedo, né? Por exemplo, a Great Soul Arrow. Ela dá um dano um pouco menor, mas mesmo assim é maior já do que a Soul Arrow. Falta os 20% que a gente vai ganhar em cima do anel que a gente acabou de comprar. E ela sai bem rápida. E a Heavy Great Soul Arrow, se não me engano, é isso mesmo que a gente comprou ali. Ela demora um pouco mais pra sair. Então, dependendo da distância, da pressão que vocês estiverem sofrendo aí. Eu recomendo a vocês que soltarem a magia que dê um pouco menos de dano. Porém, ela vai garantir sua segurança, beleza? Vamos fazer um testezinho aqui nesses caras. Pra gente ver. Qual é que é? Aquela hora a gente matou. Acho que usou. Teve que usar três ou quatro, não sei. Pra matar. Vamos testar aqui nesse fio. Tem pinhãozinho. Olha lá. Uma só. Com uma só o bicho foi pro limbo. Vamos ver. Esse defendendo, ele perdeu sangue pra caralho, velho. Olha só. Eita, porra. Errou. Vamos mudar pra espada aqui. De perto, vai na espada, velho. Não fica tentando soltar magia com o cara colado no C, não. Pelo menos essas magias aqui que é zica. Mas vai ter umas magias boas aí pra soltar com o cara perto do C. Essa daqui é a mais rápida que eu tenho. Tá vendo? Mesmo ele defendendo, ele ainda tomou um dano. E essa magia dá um pouco menos de dano, mas ainda dá um dano considerável. E ela sai muito rápido. O mago vai estar gastando ela aí muito rápido. Então, recomendo. Eu tô usando ela nas horas de pressão aí. E quando estiver mais tranquilo com o boneco mais distante, tô usando a outra. Que vai dar o dano muito maior aí. Porém, demora um pouco mais pra sair. Isso é essas magias aqui. Nós vamos pegar várias aí, beleza? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu fui burro e esqueci de upar level lá em Firelink. Então, eu vou upar aqui. Vou colocar tudo de inteligência. Beleza. Já podia ter equipado lá na fogueira onde o maguinho tava. O vendedorzinho lá. Eu chamo ele de frango d'água. O ferreiro tá aqui. Vou deixar o ferreiro quieto por enquanto. Agora, tem esse cara aqui. O demon aqui. E esse cara, a gente nem tentou lutar com ele. Porque era zika. Não dava. Só que como agora o mago já tá ficando forte. Vai dar pra dar uns pontapé regadatava o pescoção nele. Então, vamos eliminar esse cara aqui. E a manha que eu uso com ele é essa aqui. Eu fico nessa distância dele aqui. Ele vai estar soltando a magia. Eu espero ele soltar a magia e esquivo dela e mando a magia nele. Aí eu vou e repito esse processo até matar. Olha o dano que ele tá tomando, velho. Coitado. Vai morrer rapidinho. Pronto. Tá vendo a diferença, galera? Agora o mago tá virando mago. Tá começando a sorrir. E ele dropou uma demon, um tatanite. São as pedras que a gente usa pra tá upando as armas. Que são... Que a gente forja com alma de bosses aí. Nos ferreiros. Somente aquele item ali, upa. As armas que a gente faz com alma de bosses nesse jogo, tá, galera? Fica esses bichinhos aqui na espada mesmo, que é mais rápido. E agora tá aqui. A gente já tá perto da floresta. Quem quiser ir lá farmar mais souls. Podem farmar mais souls e tá upando inteligência. Que agora a inteligência vai dar um scale bacana aqui. Ou energia. HP. Eu fiquei à vontade aí. Beleza. Mas a gente vai virar à direita aqui na gameplay. Porque eu vou pegar o... Grass Crest Shield. Que é um escudo muito bom. Pra vocês. E tá matando o Black Knight aqui também. Tem um tatuzinho aqui. Esses tatuzos que sempre dropam itens bons. Porém a gente tem que matar eles rápido antes que eles somem. Dropou dois Tomite. Twink e Titanite. Tá vendo? São itens caríssimos aí. E difíceis de achar no jogo. Eu vou tá pulando aqui galera. Porque eu não tenho muita paciência pra... Ficar descendo esse morrinho aqui na manha não. Bom galera. Aqui vai ter o Black Knight agora. Por lutar muita gente prefere buscar ele pra cá. E tá lutando com ele. Se vocês forem fazer luta física. Recomendo que vocês venham com escudo que tem 100% de defesa... É... 100% de defesa física. Mas eu prefiro fazer desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Eu atraio ele. Deixa ele bater. Passa aqui. E vou vazar. Ele entra num buraquinho que tem aqui à esquerda. Que vai ter uma bonfire. E essa bonfire aqui dá aquela tranquilidade né. Porque aqui a gente pode estar morrendo tentando matar o Black Knight. E a gente vai... Nossa Souls vai tá aqui pertinho. A gente não vai ter que tá andando isso tudo de novo. E tem outra mãe aqui também. Que eu fico chamando ele pra porta do buraco. Ele não entra nesse buraco. A mecânica do jogo não permite ele entrar no buraco. Então eu chamo ele pra porta do buraco e fico spamando magia nele. Ele tenta esconder. Mas eu vou e chamo ele de novo. Cadê ele? O tonto tava lá em cima. Olha! Será que ele suicidou? Não doideou o bicho. Cadê ele? Suicidou não. Senão eu já tinha... Negócio a dar a Souls dele. Ah ele aí ó. Vamos soltar uma magia nele? Vamos. Aí ele não entra aqui dentro desse buraco aqui não. Dentro desse buraco ele... Não é permitido. É proibido. Aí eu venho aqui e chamo ele de novo. Olha só velho. O dano que essa magia tá dando nele. Coitado. Agora o Marco tá ficando forte hein. E vocês vão provocando ele aqui. Entra no buraco. O Marco solta magia. E fica a vontade se morrerem. A Souls Suas vão estar aqui pertinho. E porque vocês já vão voltar nessa bonfire. Então é Suza fazer desse jeito aqui. Tá aí. O Crash Crash Tilde. Esse escudo galera. É um escudo muito bom. Apesar dele não ter 100% de defesa física. Ele tem 95. Mas nós vamos estar upando ele aí. E ele vai estar aumentando a defesa física dele aí. No caso psíquica. É física mesmo. Mesma coisa. E ele tem um efeito. Tá vendo que a mulher tá tipo saindo uma fumacinha dela. Depois que eu equipei. Porque minha estamina vai recuperar com mais velocidade. Olha aí lá viu. Quando eu gasto o meu fôlego. Esse escudo tem um efeito que faz com que a minha barra de fôlego sobe mais rápido né. A estamina. Então é isso aí galera. Agora o mago tá tomando o rumo dele aqui. Certo aqui. Com o percurso certo. Tá ficando forte. E essa parte vai ficar por aqui. Espero que vocês gostem aí do guia do mago. Do guia né. Do mago que eu tô fazendo. Likezinho no vídeo aí galera. Se vocês acham que tá ajudando a galera aí. Principalmente iniciantes aí e tal. Se tá sendo bem explicado. Comentem aí. Que é muito importante a opinião de vocês. Alguma coisa que vocês acham que eu poderia ter feito. Que ficou pra trás. Em relação a mago aí. Beleza. Próxima gameplay a gente vai. Fazer a Hydra. Matar o Golem Dourado. E salvar a Croft Dusk. E pegar a Auréola dela. Que dá um aumento de 30% a mais ainda. Nas nossas magias aí. Vai ser foda hein. Aí o bagulho fica louco. Então. Isso aí galera. Likezinho no vídeo aí. Favorito esse possível. Inscrevam-se no canal. Se não for inscrito aí. Clique em inscreva-se aí. Beleza. E conto com o apoio da galera sempre aí. Fui. Valeu tudo de bom. E até a próxima parte aí. Até mais.